Fala, fala pessoal! Kiko Games na área! Trazendo mais um jogo para vocês! Fala boa noite para o pessoal, Kiko! Boa noite, boa tarde, né? Né, Kiko? Você não sabe onde é que a pessoa está assistindo! Boa noite, pessoal! Boa tarde, pessoal! Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu e o Kiko estamos aqui para dar mais um jogo para vocês! É, vocês ouviram o meu menino aqui, ó, meu amigo, grande companheiro, Kiko! É, esse menino é um menino levado! Nós vamos fazer o que hoje? Hoje nós vamos fugir do escritório muito maluco, pessoal! Ah, blá, 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 blá! Ele está falando assim, ó! Fuja desse escritório que estão todo mundo maluco, pessoal! Só que a porta está trancada! Vamos ter que procurar passagem para entrar e procurar o negócio que ele falou para achar! Então vamos lá! Já encontramos aqui! As caixas estão aqui! Vamos pulando! Enquanto nós vamos pulando, você já vai descendo aquele like bonito! Para o Kiko ficar feliz! Né, Kiko? É, pessoal! Deixa like! Like que eu fico feliz! É, pessoal! Você ouviu! Se inscreve no canal! Se não for inscrito, né? Porque assim, às vezes, você assiste o vídeo do Kiko, mas você não é inscrito no canal do Kiko! Então se inscreve lá para não perder nenhum vídeo, hein, pessoal! Esquece de ativar aquele sininho bonito! Olha o cartão! Eita, que bonito o cartão! O que será que ele cartona? Ih, vamos ver o que que será! Ah! Abriu a porta! Nossa Senhora! Vamos lá, Kiko! Vamos fugir desse lugar, assim! Que esse lugar está muito, assim, fechado e está dando castrofobia para lugar apertados! Vamos abrir! Vamos abrir! A porta já abriu! Kiko que vai abrir o canto! É, é! É, pessoal! E eu vou explicar uma coisa para vocês! Quando vocês ouvirem uma voz de uma menina falando assim... Ah! Eu estou maluco! Significa que ela está falando assim... Ah! Eu estou maluco! É porque ela fala rapidinho, né, pessoal? E as pessoas, às vezes, confundem e pensam que é outras coisas que estão sendo faladas! Mas não! É! Ah! Eu estou maluco! Tudo bem, pessoal? Hehe! O Kiko aqui, ó... É um canal, assim, de pessoa familiada, né? Que gosta de fazer conteúdo muito especial para você, pequenino! Para você, grandinho, que gosta de dar risada! Hehe! O Kiko não fala nada feio e nem nada errado! Tá bom, pessoal? Então, vamos lá! Vamos se divertir e bora para o jogo! Beleza? Vamos pulhando aqui! Pulando ali! Pulando lá! E o Kiko vai conseguir escapar! Porque essa sala está toda cheia de um musgulismo verde! Sei lá o que é isso! Hehe! Vamos lá! Olha! Cheio dos raios lasers! Wow! E o que faz? Ah! Morri! Que soque, pessoal! Eu ganhei um soque! Como é que pode isso? Ah! Tem que tomar cuidado! Cuidado! Vamos olhar para cima e para baixo ao mesmo tempo! Vamos lá! Ui! Pula! Muito bem, Kiko! E agora? Pula! Uhul! Muito bem! Vamos pular ali! Vamos pular lá! E o Kiko vai escapar! Olha! Que bonito! Cheque de pontes! A porta está locked! Locked! Significa trancada! Hehe! Vamos encontrar onde a gente começa a fazer o coiso para abrir a porta que está locked e assim fechado! Vamos lá! Tem uma câmera ali filmando! Tem setas, setas, setas! É para cá, né, Kiko? Opa! A porta está tão aberta assim na sua frente que você... Morri! Eu morri! Hehe! Ganhei choque, pessoal! Você viu? Que lugar perigoso esse escritório! Por isso que escritório é só para gente grande assim, né? Criança não vai escritório porque escritório já é para gente que trabalha no escritório e por isso que a gente não vai! Hehe! Vamos lá! Levanta! Leze! 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 Levanta! Isso! Ah! Kiko Games! Olha o botão! Ficou verde! Ficou green! É! Olha! A porta abriu! Vamos embora! Vamos pular! Vamos escapar! Vamos correr! Vamos entrar aqui nessa tubulação! Ou não precisa? Precisa sim, Kiko! Porque aqui a gente já corta um caminho de cortado e a gente passa! Hahaha! Vamos lá! Vamos escapar! Olha só quantos papéis pessoal! Uau! Uau! Isso não é uma papelaria mas tem muitos papéis! Hehehe! Hehehe! Claro que você... Eu tô achando que você tá engraçado! Você é uma menina muito engraçadura! Hehehe! Engraçado assim! Hehehe! É! Você ouviu o Tico né? Eu sou um menino assim engraçadura que não sei o quê que fica todo engraçado! Hehehe! Hehehe! Eu já tô é doido! É com tanto papel assim que eu tô vendo na minha frente eu tô ficando maluquinho! Hehehe! Vamos lá! O Kiko quer comprar alguma coisa? Não! O Kiko não quer comprar nada! O Kiko quer escapar desse lugar assim que é um lugar... Hehehe! Hehehe! É pessoal! Você gosta do canal do Kiko Games? Você gosta mesmo de verdade? Então já deixa aquele like bonizão tá? Aquele like bonizão não! O Kiko você não sabe falar! É like bonitão! Hehehe! É o Kiko gosta de like! Sabe o que o Kiko gosta mais mesmo assim? E o Kiko também gosta! É de comentário! É pessoal! Vocês gostam de escrever? Pode escrever a vontade o Kiko gosta e o Kiko lê todos os comentários! O Kiko responde todo mundo! Dá coraçãozinho pra todo mundo! O Tico fica junto comigo no meu ombro só lendo e dando risada! Hehehe! É verdade pessoal! Eu gosto muito dos comentários! É! E tem mil pessoas assim que tão falando que eu tô falando muito! Hehehe! Eu gosto de falar! Depois que eu aprendi a falar eu não paro mais! É! O Tico tá falador! É pessoal! Esse Tico tá falhando demais! É! Ah! E outra coisa pessoal! Eu quero mandar um abraço especial também pro nosso inscrito! Que é o Jonathan! É! Do canal Pai e Filho Play! Ele falou que eu tenho uma voz engraçada! Hehehe! 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 Garotinho! Jonathan! Tudo beleza Jonathan! Um abraço pra você garoto! É! O Jonathan é inscrito no nosso canal aí! Ele também tem um canal muito maneiro! Pai e Filho Play! Ele joga Fortnite! Minecraft! Ele é muito bom na construção! Hehehe! Hehehe! Vamos pular! Vamos pular nesse Doritos! Quem gosta de Doritos? Hum! Eu não gosto de Doritos não hein! Vou ser sincero pra você! Eu não gosto de Doritos! Mas tem quem goste! Hehehe! Quem gosta de Doritos Tico! Hehehe! Ah Kiko! Eu também não gosto não! Hehehe! Pois é! Morremos! Hehehe! Hehehe! Morremos! Não tem problema! Por que? Kiko! Já falei que não é pobremma! Problema! É! O Kiko sabe! O Kiko sabe que é problema! Hehehe! É! Mas é que o Kiko fala muito rápido gente! E as vezes as palavras confundem assim a cabeça do Kiko! E eu vou fazer um teste! Eu estou muito corajoso hoje! Eu vou fazer! Uh! Garoto! Você viu? Você viu? Esse Kiko está muito desafiador! Olha só! Uh! Rapaz do céu! Eu sou muito levado né? Hehehe! Vamos lá! Vamos entrar! Vamos lá! Vamos entrar no banheiro! Porque aquela porta principal está fechada! Ele falou! O óbvio aqui está assim com o baço esticado! Ele falou! Aquela porta está fechada! Vamos entrar no banheiro! Tudo bem né? Então vamos entrar no banheiro! Vamos lá! Vamos para cá! Vamos para lá! E agora nós vamos escapar! Cuidado que esse banheiro está cheio de água! Tem um vazamento! Tem que chamar o encanador! É! Vamos lá! Ui! Vazio! Sanitário! Bacil! Isso! Ai! Ui! Ai! Ui! 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 Ai! Ui! Ai minha cabeça pessoal! Essas curvas desse escando tubulação bateu a minha cabeça que ficou assim que doeu! Que isso? Como é que pode uma coisa dessa? Agora está tudo verde! Ih! É radioativo esse negócio! Acho que é radioativo! Vamos passar no meio! Vamos no meio! Ih! Morri! Eu acho que aquele tubo, ele está um pouquinho quente pessoal! Por isso que eu morri né? Eu queimei o meu pezinho e caí nesse coiso radioativo! E morreu! É o pinheiro! É o pinheiro da direita! É! Isso é a droate! É isso mesmo! E agora vamos para o meio? Vamos no meio! O meio também queima! Que ficou! Vamos lá! Então é esse! Vamos continuar! Oh! Esse Roblox gosta de enganar né? Morri! Esse Roblox engana a gente né? Não tem problema porque a gente já sabe que é esse! Agora é o meio! Ah! Garotinho! Agora é o do canto né? Só pode ser! Isso! Ei! Olá! O que que conseguiu passar? E agora? E agora pessoal? Eu nunca joguei esse jogo hein? E agora? Só tem esse coiso verde e radioativo? O que que eu faço? Ai ai ai! É um lismo pessoal! A gente escorrega! Olha só que divertido! Uhul! Que legal! Virei um peão! Uhul! Que doideira! Você viu pessoal? Nossa! Foi muito divertido hein? Eu gostei! Eu queria ir de novo! Tem comer de novo? Não! Acho que não né? Olha teu amiguinho escorregando! Ei amiguinha! Ih! Não tem comer de novo não! Você viu? Ah! Eu fiquei triste! Eu vou ter que jogar de novo esse jogo! Porque eu gostei de escorregar ali naquele coiso verde! Hehehe! Abre a porta! Vamos pegar o elevador! O elevador para subir! Né? Vamos subir! E agora tem esse negócio aqui cheio de raios! E a gente tem que tomar cuidado para não levar choque! Né? Vem menina! Cuidado amiguinha! Cuidado! Você vai ganhar soque! Você vai ganhar um soque! Cuidado! Vamos pular na ventilação! Com cuidado para não cair nesse som vermelho! Pula! Pula! Isso! Muito bem! Checkpoint! 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 Ah! Tudo bem! Vamos fazer uma tirolesa! Você gosta de tirolesa, pessoal? Uhul! Que demais! Nossa senhora! Chegamos! Ah! Você conseguiu! Uhul! Beleza! Ali ele está falando que a gente pode escolher qualquer um daqueles ali para ir para outra fase, para ir para outro mundo! E emblema concedido! Você escapou do escritório! Parabéns! Kiko Games! Hehe! Você gostou? Você gostou mesmo desse jogo? Eu gostei, pessoal! Então já vai deixando aquele like bonito! Se inscreve no canal! Ativa o sininho das notificações para eu perder meu vídeo! Né, pessoal? E é isso daí! Eu espero que você tenha gostado mesmo de coração! E até o próximo jogo! Valeu! Jovem Nerd Bombeiro! Jovem Nerdnu Tchau! Jovem Nerd